Tem mini shopping, lembra? Outlet novinho, bem localizado, com duas entradas, um pela 12 de outubro, outro bem pertinho da estação do trem. Enfim, gente, é um local com muita movimentação, bons vizinhos, né? Na outra semana eu falei, aqui você tem do ladinho lojas Marisa, McDonald's, Pernambucanas, etc. Grandes lojas, bom pra você que quer vender, mas também muito interessante pra você que quer comprar. Pra você que quer vender, ainda tem alguns estandes disponíveis, é bom que você corra pra aproveitar. E pra você que quer comprar, vem aqui comigo que eu vou começar a mostrar já. Você já viu o conjunto de moletom a 4 reais? Aliás, o conjunto não, perdão, mas você já viu a peça a 4 reais e 90 centavos? Não, então aqui você compra a peça e pode até fazer o conjunto. Qualquer peça a 4 reais e 90 centavos. É moletom merceirizado, tá? Coisa legal, você vai gostar. 4 reais e 90, até esse aqui? Ó, com botão, abertão, barato, né? Esses conjuntos, gente, eles são importados, bem diferentões. Olha só, é a calça, tá? Uma calça que tem um detalhezinho mariner aqui na barra, uma calça legging, com a camiseta, com ombreira e tudo, ou conjunto, 9 reais e 90 centavos. Até um presente diferente, bonito, bem original. Essas blusas aqui, também importadas, qualquer uma, acredite se quiser, 3 reais e 90 centavos. 3 reais e 90 centavos. Olha essa, 3 e 90. Branco, pra você que trabalha de branco, hein? Um achado. Essas bailarinas, uma bailarina boa, uma elanca grossa, tá custando 7 reais e 90 centavos. E pra você que usa saia, saias aqui, olha, com botãozinho em viscose, tem várias cores, várias estampas diferentes, 6 reais e 50 centavos. Além deles estarem inaugurando, eles estão arrebentando nos preços. Venha conhecer, você vai gostar. Promocionante é sábado, dia 19 de agosto, aniversário do meu filho. De segunda a sexta, de 9 da manhã até às 8 da noite, sábado, de 8 da manhã até às 6 da tarde, na 12 de outubro. 32 na Lapa, telefone 832-9848. ST Center Nini Shop, um lugar que você precisa conhecer. Vem, você vai gostar. Ok.